Fala pessoal, estou aqui na Guimarães Motos e eu trago uma novidade com meu irmão Lucinho Fala moçada, beleza? Como é que está? E você? Tudo em paz, tudo em paz O homem que mais viaja do país aqui, o presidente perde Lucinho, novidade aqui na Guimarães? Temos sim, graças a Deus, uma novidade muito boa Muito esperada também, né? Eu estava esperando essa moto há dois anos Todos nós já estávamos esperando essa moto Vamos mostrar para a galera? Bora, vamos lá Olha só aqui, Vestron 1050, lançamento Suzuki Brasil Essa moto já foi lançada lá na Europa há quase dois anos E eu estava muito ansioso para a chegada dessa moto A gente sabe que tem a qualidade da Suzuki E a confiabilidade desse motor da Vestron Eu queria que você apresentasse para a gente, Lucinho, essa moto Que é inspirada na DR800 Eu já tive essa moto, você lembra dessa moto? Eu lembro muito bem Nós que somos jovens dos anos 90 A gente sabe muito bem Hoje eu até estava comentando, se ela tivesse vindo azul marinho E tem a versão amarela que tinha a DR, mas tinha a versão azul marinho também E ia ser a cara da DR E eu tive a DR, cara Eu tive a DR Azul em 1996 Boa de um trator E uma moto que participava do Paris Dakar Do Rally icônico Paris Dakar Essa moto fez história E a Suzuki, ela se inspirou nessa moto Muitos vão falando, pô, mas farol quadrado, gente E o bico de pato É igualzinho Que hoje é referência em todas as motos Inclusive as concorrentes hoje, as Big Trail Elas tem esse bico de pato por causa da DR Todas derivadas da DR800 Todas derivadas Inclusive essas Big Zona das concorrentes Todas se inspiraram na DR800 da Suzuki Que foi um design inovador na época E justamente por conta da aerodinâmica que foi lançada na época Que não existia em outras motos A não ser as motos de competições Que ainda eram aquelas carenagens arredondadas E a DR foi uma das primeiras Que vieram com um bico alongado Justamente para diferenciar e ajudar muito na aerodinâmica da motocicleta E hoje a Suzuki, ela trouxe Trouxe esse design, trouxe essa ideia Farol Que a gente vai dizer que é um farol quadrado Mas não é quadrado, tá, gente? É Ele não tem uma formatação assim, vamos dizer assim Não é um quadrado perfeito, né? A gente pode dizer que ele tem um hexágono Enfim O que seja O que seja Mas não é quadrado, não é retângulo Ele tem aí umas... Ele tem uma curvatura lateral aqui Ele tem umas curvaturas Então ela diferencia bastante E lindo, full LED Full LED Vamos lá, liga aí Tanto nos piscas quanto no farol Full LED, tá, gente? Aí o Luciano vai ligar aí o... O alerta Para o alto E atrás, deixa eu ver atrás aqui Vamos lá Atrás também, LED E o Luciano, vamos... Você quer começar por onde? Me conta aí Eu vou mostrar a motocicleta Lateralmente Você vê as curvas da motocicleta, né? Você vê que é uma motocicleta que ela já vem com um certo equipamento A proteção do motor Vem a proteção lateral aqui do motor também Tem uma chapinha ali É, legal Ela vem com uma barra É De proteção do carter E ainda vem com essa chapa de alumínio Com essa chapa lateral E eu gostei dessa barra aqui Porque dá um reforço, né? Exatamente Ela vem com a... Essa pedaleira Ela tem uma formatação boa Porque você pode retirar essa parte de borracha, tá? Se você for entrar numa... E aí fica o cravo, né? É, fica o cravo Que se você for pra uma pista, vamos dizer assim Uma estrada... Terra Fiz um off-road, né? Tipo um off-road, né? Que eu não aconselho muito a bocado do peso da moto Mas ela é uma moto que vai Sim Entendeu? Então você tira, retira essa borracha Não é fácil tirar e encaixar, tá? Então você fica com um cravo Pra você ter fixação melhor na bota Ela vem também com o descanso lateral Com o central Central? Já vem com o central? Já vem com o central de fábrica Que bom, gente Como todos os clientes da Suzuki pediram Que bom, que bom A Suzuki do Brasil resolveu realmente colocar o central nela Que bom, porque a gente que tem Vestron A gente acabava comprando Fazendo uma compra aí Muita gente tinha queixa Que as pessoas instalavam Enfim, exatamente Banco bipartido, né? É um banco bipartido Ela vem com tomada 12V embutida Abaixo do banco Sim Certo? Caso você que para pra fazer uma manutenção na moto Botar uma gambiarra Botar um carregador de celular Sem problema nenhum Aqui seriam as duas fechaduras Caso você venha um baú Três fechaduras Caso você queira botar os baús Pra vir uma chave só Sim Pra ficar só com uma chave no chaveiro Ela já vem de fábrica Com isso Legal, tá? E acesso fácil, né? Muito fácil Só fechar A antiga não era bipartida, né? Não A antiga era interiço Era um banco interiço Era um banco maior, inclusive Interiço Esse banco eu sentei na moto Eu achei que a gente encaixa melhor na moto Eu acho que a gente ficou melhor encaixado Até a ciclística da moto muda Com a posição da gente, né? Você tem uma moto um pouco mais ágil no caso E esse banco aqui é bem largo A parte do garupa é bem larga E é um banco que ele já vem Ele vem bordado com o nome Vestron Eu vou abrir aqui de novo, tá? Só pra mostrar pra vocês Detalhe, galera Olha o detalhe aqui, ó Detalhe do banco Banco relevo É um banco que ele não é de espuma Ele é de silicone Então ele tem uma macia e resistência melhor Porque a espuma ela deforma muito Já vem com bagageiro também Exatamente, o bagageiro do fábrica Esses encaixes dos baús É isso que eu achei interessante Exatamente Ele tem esses encaixes aqui Já vem pronta então pra você fazer o encaixe do baú, né? Das malas laterais No Brasil não veio a versão com a roda de liga leve Veio só a versão de roda Nem a roda de liga leve Sim A gente aí tá na eminência da fábrica Decidir se vai lançar ela com a roda de liga leve E a XTT E a adventure também Que a gente tá guardando Porque nas filmagens que chegaram já pra gente E pra o Brasil todo Ela demonstra a adventure também A adventure ela viria com baúes Ela viria com os demais acessórios, né? Aí eu talvez ele viria com a placa protetora embaixo do carta, né? Os baús laterais e o baú traseiro Eu já acho bem interessante isso aqui, tá? Eu também gosto muito dessa produção Eu acho bem interessante Eu gostei desse protetor de motor Já vem com essa barra embaixo Exatamente Deixa eu mostrar de novo pra vocês, ó Já vem com essa barra E aqui é o protetor, tá? Não é muito Protetor de mão também Que a gente acabou não falando, né? A bolha, que é uma bolha regulável Você vai fazer a regulagem na bolha Uma pessoa mais alta, eu Uma pessoa mais baixa Pra mim essa regulagem já estaria boa Mas aqui você faz a regulagem Certo? Pra altura da motocicleta Travou Ela tá firme Não vai descer Bem simples, né? Bem simples de manuseio Cada dentinho desse aqui, ó Chico É uma regulagem Entendeu? Cada dentinho desse aqui é uma regulagem Então você pode botar intermediário Um pouquinho de nada mais baixo Um pouquinho mais alto Depende da altura da pessoa Certo? E da circunstância da viagem Gostei, legal Você sabe que ele tem essa furação Na frente daqui da bolha, né? Que é justamente a passagem do vento E evita também a vibração A turbulência Na nossa frente No capacete da gente Sim Porque às vezes tem umas bolhas Muito interessantes Boas até Que protegem bastante Mas ele não tem esse tipo de furação Exatamente E acaba o vento fazendo um turbilhão aqui Perfeito, Luciano Perfeito você ter lembrado isso Porque muitos perguntam Pô, mas isso aqui não vai perder a função? Não, gente Isso é muito pelo contrário Pelo contrário Foi estudado, foi feito justamente Pra ter essa função Pra ajudar no conforto do piloto Porque não tem coisa pior Do que você estar viajando Andando com uma motocicleta De até uma certa velocidade, né? E você tá sendo desconfortável Tá tirando aquela turbulência Ele tira o conforto do capacete Do pescoço Você começa a ter um cansaço Mais rápido Vamos mostrar o painel dela? Vamos Então eu queria lhe mostrar Tá bom Vamos lá Vamos lá A placa de proteção Sim E aqui vem com essa parte de plástico Que é a frente aqui pra proteger a tampa Ah, legal Tinha gente que comprava isso, né? Exatamente Por causa da bota de viagem Sim Então a gente A bota fica arroçando E aqui é justamente A proteção freita pra isso Perfeito Porque a gente às vezes Comprava aquele protetor mesmo Da tampa do motor Sim, sim A galera compra ainda Exatamente Bem pensado, viu? É um negócio legal Deixa eu mostrar o escapamento aqui Escapamento Escapamento também Ele é bem parecido com o da anterior Certo? Seito numa posição um pouco melhor E ele vem com essa proteção plástica De alta resistência Pra o piloto não queimar a perna Entendeu? Já é uma proteção a mais É um plástico de alta resistência É um ABS de alta resistência, né? Sim E outra coisa que eu achei legal É que ela é all black mesmo A moto é toda preta, gente Toda preta Ela tem a versão amarela Com detalhes azuis E tem a laranja E branco Que eu também acho bonita Eu tô até muito curioso De ver essa laranja Porque tem gente que gosta Da moto toda preta Vamos pro outro lado E ela tem as rodas também São pretas, né? E fosco Exato Então a moto é all black mesmo, tá, gente? All black É toda preta Pra quem gosta da moto O tanque continuou Tanque de 20 litros Isso é É um tanque Uma ótima autonomia Ele só teve uma remodelagem De desenho no tanque Como eu disse aí anteriormente Eu montei na moto Eu sou uma pessoa baixa Eu me senti mais encaixado Na motocicleta Sim Entendeu? Então Com esse encaixe melhor junto ao tanque Você tem uma ciclística mais fácil no trânsito Que é uma moto grande É uma moto de mil cilindradas Então você tem uma ciclística mais fácil Esse tanque me lembra muito a DR87 A ela quando ela chegou aqui Essa moto me lembra muito a DR87 Uma coisa interessante que eu falo sempre É As pessoas verem as fotografias nos sites Certo? E julgam pela fotografia Eu sempre gosto de falar dos clientes da gente Olha a moto está chegando Venha visitar a moto É, é diferente galera Você vê a moto pessoalmente Porque é outra coisa Cores Design da motocicleta Os vincos da moto Você não percebe aqui no vídeo os vincos da moto O porquê dos vincos Tem tudo Tem um porquê Tudo é aerodinâmico É o fluxo de ar É o fluxo de ar É realmente a moto ela tem um acabamento muito legal E é assim Tem uma tecnologia Peças mais leves Mais resistentes E eficiência energética Exatamente Com certeza É Outra coisa que me chamou a atenção É a mesa A mesa eu achei mais alta Ela vem com a mesa um pouco mais avançada Ela tem uma mesa que vai lhe dar um conforto maior É como eu disse Uma pessoa que tem uma estatura maior Sim Um porte maior Não vai ter problema algum E a pessoa como eu Que tem um porte menor Vou me sentir confortável Sim Não vou ter que ficar com o meu braço totalmente esticado Você tem 1,70m? Eu tenho 1,70m Exatamente Você consegue ficar nela de boa? Eu fico com o que eu já estou acostumado Mas quem não está acostumado A perna fica um pouco curta Fica um pouco curta Ainda assim Mas com a gente que já pilotou um tempo A gente já tem um certo costume Em cima de uma motocicleta maior Nossa pilotagem se torna adequada para motocicleta Entendido Só comentar um pouco o que eu percebi aqui de controles Eu tenho a Veistron E eu percebi que eles mudaram os controles de punho Ficou Por exemplo Controle aqui do Biscalerta Biscalerta Também percebi que tem O Start mudou Né Aqui também O que seria isso aqui? Aqui no caso É que todo mundo estava clicando É o controle É controle de velocidade É o piloto automático Assim dizer É o Cruise Control É o Cruise Control Então Você vai conseguir acionar ele Quando você estiver rodando Então você vai fazer uma programação rodando Legal No parado ele não vai fazer Porque você não está rodando Você não está na velocidade Para travar ela Naquela velocidade Se você acelerar o frear Ela desliga o cruise Ela alta Na mesma hora ela vai desligar Sim Percebi também aqui Deixa eu ver se é a mesma coisa Olha Eu já senti aqui É a mesma coisa Olha que legal Eu adoro isso O farol alto dela Eu adoro esse controle O fixador do farol alto Você dá um clique para frente É igual a minha moto Eu achei isso muito legal E facilita muito 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 É muito fácil E aí você volta Para você manter o farol alto Aqui claro Você tem um ampejador Normal Mas se você quiser manter o farol alto Você clica para frente E você faz isso com o polegar Não Com o indicador Não Com o indicador Deixa eu só colocar aqui Para vocês verem Muito legal Muito prático Muito prático Continua os controles Continua os controles Vamos ter novidade Que nós vamos mostrar agora Vamos lá Quer vir para o lado de cá? Vem para o lado de cá Vem para o lado de cá Vem para o lado de cá Para mostrar as funcionalidades do painel Vamos lá Painel LCD Vamos lá Deixa eu só recuar aqui um pouquinho A câmera pessoal Deixa eu ligar de novo É Vamos lá O design ficou interessante Ficou bonito Põe no LCD Aí vamos ter Parte da mão direita aqui Ou da mão esquerda Que a gente aqui tem o controle Você vai fazer uma modificação Continua trip A, trip B Consumo da motocicleta Odômetro total É Consumo instantâneo Quilometragem por litro instantâneo Que vai dar Que tem na sua também Eu achei bem prática a visualização Tá muito mais fácil Tá muito mais fácil Tá limpo Entendeu? Você vai fazer uma modificação Aqui tem a bateria A voltagem da bateria E tudo muito na... Tá muito simples Assim quem tem Verstrom Ficou satisfeito Porque Tá mais fácil a leitura Exatamente A parte de cima Você vai marcar também Automaticamente aqui É instantâneo O quilometragem por litro Sim Que é 100% da potência da motocicleta O B Ela diminui na faixa Mais ou menos de 80% E o C Ela diminui um pouquinho mais Para 70% E aí você vai... Lembrando que A moto não perde a potência É a potência que é despejada De uma vez só Na roda Entendeu? Entendi Ela não é... Por exemplo, no A que ela é 100% Se você meter a mão no acelerador Ela vai responder 100% Se você vai pro B e você meter a mão no acelerador Ela vai responder com a mesma potência No caso a cavalaria Mas gradativamente Entendi, entendi Então ela vai diminuindo Conforme a regulagem da potência Isso impacta diretamente no consumo Com certeza Uma pessoa que anda no A, por exemplo Uma pessoa que... Um cara mais experiente Um cara que tem tarimbo Um cara que quer viajar E viaja num padrão de velocidade mais alto Sim Certo? Você vai ter realmente um consumo mais alto Quando você vai pro B Como ela não despeja de uma vez só A potência Sim Os 107 cavalos de potência De uma vez só Então você Na verdade Você tem uma regulagem mais Do consumo dela Entendeu? Ajuda Vamos dizer assim Mas se você continuar com a mão pesada Você vai continuar com o consumo alto Então isso é regrar Regrar só aí a mão É o que a gente fala Aqui a gente tem um centro Aqui eu vou baixar mais um pouquinho No caso aqui vai ser o controle de tração Certo? A gente mudou aqui Você viu que mudou o colchetezinho do lado O controle de tração Aqui tá desligado Você pode botar no 1 No 2 Ou no 3 Ela aumentou mais o controle de tração também Porque ela só tinha 2 Entendeu? Sim Então ela tem prazer Eu até lhe perguntei O que seria esse terceiro controle de tração? O terceiro controle de tração É um controle de tração Na verdade o controle de tração Ajuda no giro das rodas Vai não girar em falso Não girar em falso Principalmente a roda traseira Não vai girar em falso Certo? Se você errar no calibre da aceleração Sendo que A gente sempre comenta Fala com o cliente Que No módulo 3 Você pega uma chuva muito pesada Na estrada Certo? Que ela vai lhe ajudar Principalmente em curvas É uma moto Que vai lhe ajudar bastante É porque na Vestron convencional Ela tem o modo 1 E o 2 E o 2 E o desligado E o off também Eu rodo geralmente no modo 1 E o modo 2 na Vestron atual Na minha né Na minha 650 Essa aqui é a atual na realidade Então na 650 O modo 1 é o que eu rodo Que é o normal O modo 2 é chuva E você pode desligar E o desligado Esse aqui ainda tem o modo 3 Que é pra uma situação Mais pesada ainda Mais pesada ainda Vamos dizer assim Mais pesada em termos de chuva A gente que anda com o mototrail O controle de tração O pessoal pensa muito em estrada de barro Sim E a gente não aconselha a pessoa A andar com controle de tração Na estrada de barro Por o seguinte fato Às vezes você tem que fazer Uma correção de uma curva De uma motocicleta Na estrada de barro Pra quem anda Em uma certa velocidade Acelerando Entendeu? Quem anda de treino Sabe disso Então às vezes Não é necessário você usar Controle de tração Na estrada de barro Mas se você tá Na estradinha tranquila De terra abatida Que você não vai correr Você pode acionar o controle de tração também Botar no 1 No módulo 2 E vai venil Ela vai ajudar justamente Ela não girar em falso Em cima da terra Sim Entendeu? E aí a gente pula pra outra versão Agora que é do ABS Aqui embaixo São duas versões de ABS E aqui Nesse módulo aqui Eu vou fazer uma modificação Aqui agora Ele vai aparecer As regulagens da motocicleta Também aqui no carro Data e hora Né? O RPM de set Que você pode mudar Que aí vai ser É... Vai pra milhas por hora Né? Também O NIT E serviços Né? E Rio Road 7 Eu tenho pra mim Eu tô... Como eu disse a vocês... Isso é de rampa É um assistente de rampa Exatamente É um assistente de rampa De subida, né? E de aclive também Ela tem um assistente de aclive Sim, sim Ela regula no assistente de aclive Os freios Isso é muito bom pra você Que estiver na ladeira pesado Isso aí dá um auxílio Exatamente Se você parar na ladeira Ela estiver muito pesada Ela já dá esse assistente Exatamente Você saindo da inércia Pra aceleração Mesmo que você não acelerar A partir do momento Que você tira o pedal O pé do pedal do freio Ela dá média Mais ou menos de 20 segundos E ele ajuda na subida Bem legal isso É um assistente muito bom Isso é bem legal E com ela Voltando pro ABS Ela tem um sistema novo também Que é um assistente de ABS Para curvas Em curvas Exatamente Então ela administra Eu tenho pra mim Que um desses módulos Um ou dois É esse assistente de curva É pra acionar esse assistente de curva Porque ele é uma opção nacional Outra coisa que eu achei interessante Só me interrompendo, Lucinho É que ela já vem com a base Pra você colocar no GPS Exatamente Ela já vem prontinha pro GPS Pra você colocar aqui Legal Aqui, como eu estava ali falando antes O piloto automático Que é o cruise control Você vai acionar aqui Você vai deixar o dedo aqui Vai acionar Ah, porque eu não saí daqui Tem que sair de carro Aqui Ele vai aparecer Né? O reloginho No caso é o velocímetro Do lado do velocímetro Isso Ele tem duas marcações Eu creio que essa aqui apague A do painel apague E essa aqui fica acesa Para indicar que está com o cruise control Legal Acionado, tá? E aí, você rodando com a motocicleta Que você vai conseguir fazer O travamento do cruise control Na velocidade que você deseja A faixa de 100 km por hora Você vai travar Quando você acionar Do lado de cá Na estrada Você rodando Na mão esquerda Do punho esquerdo Você vai ter Como aumentar a velocidade Ah, legal Aqui você aumenta ou diminui? É, aumenta ou diminui Para você fazer a marcação O travamento da velocidade Que você deseja Beleza? Vamos ligar para ouvir o som E você falar dos valores Tudo mais? Start rápido Como eu lhe falei É um toque só para a gente Vamos lá Lucinho, para a gente fechar esse vídeo aqui Valores Forma de pagamento Essa moto chegou com o preço sugerido De 84.900 Certo? Com o frete de fábrica Deixa eu virar para cá Está contra a luz Não dá Com o frete de fábrica Ela vai para 86.400 Já com o frete? Já com o frete de fábrica É o preço final dela É 86.400 Mas vinha para cá para Guimarães Quem estiver interessado A vista dá para dar canelada? A gente cita para conversar Eu não vou prometer Que vão dar uma canelada muito boa não Nem muito forte Porque vai doer E essa moto como ela é lançamento Inclusive ainda por conta da pandemia Nós estamos com poucas unidades Então tanto é que agora Primeiro logo só foi liberada Uma moto dessa Para cada concessionária no país Quem quis também comprar Mas quem quiser pode reservar a sua? Pode reservar sim A gente entra em contato com a fábrica À medida que vai normalizando o estoque A gente vai trazendo as motos E em forma de pagamento Vocês aceitam cartão de crédito? Aceito cartão de crédito também Isso é legal aqui A gente aceita para conversar Tudo aqui é negociado Eu acho legal aqui na Guimarães A gente trabalha com 5 bancos distintos A gente trabalha com cartão de crédito E aceitamos cartas de crédito Não são todas cartas de crédito Cartas de crédito dos bancos principais São muito bem vindas Que são fáceis Tanto para você contemplar Quanto para a gente resolver O trâmite legal do consórcio Certo? E aí é... É chegar para cá para a loja Para a gente sentar A gente conversar Guimarães está sempre aqui na loja Então é o cara que é o dono É de jogo, é negócio Tem acesso, é fácil É um cara que tem um coração muito bom E está sempre para negócio Principalmente quando você traz sua moto Para fazer negócio Ele aceita a moto Então você tem uma moto Está em bom estado Uma moto de mercado Traz para cá que tem negócio Tem jogo Só um detalhe Estamos recebendo moto A partir de 2015 Tá gente? Os bancos estão dificultando um pouco mais Moto usada né? Moto usada a partir de 2015 A partir de 2015 Tá certo? Beleza Podem vir para cá Vem para cá Fala que é cliente de Chicão Que a gente aumenta um pouquinho mais o preço Não tem problema não Pode dar canelada aqui que está boa Pode vir que a gente conversa Lucinho, obrigado Parabéns aí Pessoal da Guimarães Ela está com saudade de você Não pode falar essas coisas não Mas está com saudade de você E assim, essa moto aqui Eu estava esperando demais Ela é linda mesmo Ela tem o design clássico Claro que alguns não vão gostar Porque vão achar ela meio quadradona Mas ela é muito bonita Vem para cá Vem ver pessoalmente Se você tem uma moto aí A partir de 2015 Traz para cá Tem negócio E fala com o Lucinho aqui É, vem Procura a gente aqui Aqui na Guimarães Moto Aqui na Avenida Validogunjá Na verdade O nome é General Graça Lessa Mas a gente conhece como Validogunjá Valeu Lucinho Obrigado meu Eu que agradeço meu irmão Valeu pessoal Gente, tem umas ordens Tchau 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 Tchau